No total, 265 mil pessoas em idade de trabalhar estavam desempregadas no Amazonas no mês de julho. Em agosto, a taxa de desocupação ficou em 17,9%. As maiores taxas, além do Amazonas, são Maranhão e Bahia, com 18,1%, e Amapá, com 17,3%. À medida em que as regras de isolamento social vão sendo flexibilizadas para as atividades econômicas, mais pessoas vão buscando ocupação e, com isso, incrementando o grupo da força de trabalho. Das 1 milhão de pessoas ocupadas em agosto no Amazonas, 668 mil estavam trabalhando na informalidade, superando os meses de maio e julho. Isso significa que mais da metade das pessoas ocupadas estavam trabalhando de modo autônomo. Em agosto, a administração pública foi a principal empregadora, superando a agricultura e o comércio. O número de trabalhadores da indústria aumentou pouco em relação ao mês anterior.